Entre você e o deserto Ele é Deus Está no meio de nós Ele é Deus Está no meio de nós Ele é Deus Está no meio de nós Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Se posicione com alguém que sonha Deus vai tirar você do catifei